Aqui nesse canal eu prometi que não faria apenas vídeos relacionados a smartphones. Bem no começo, quando eu coloquei o vídeo de introdução ao clube de smartphone, né? Eu falei que eu teria outros assuntos envolvendo tecnologia, tipo computadores, tipo fones de ouvido, smartwatches, tablets. E eu trouxe aqui hoje um outro tipo de produto. Esse é o Kindle Oasis, esse é um leitor de livro, esse é um e-reader, né? E eu sou muito fã de leitura, eu gosto bastante de ler. E eu comentei com a Amazon e a Amazon me cedeu essa unidade, tá certo? Então aqui nós temos o Kindle Oasis e nós vamos fazer o unboxing dele agora. Essa é a caixa do Kindle Oasis. Ela é uma caixa um pouquinho menor, ela é quadradinha, pequenininha, bem fininha, né? Ela é bem fininha. Ela é nessa capa, né? Que ela sai uma capa de papel. E não tem muitos detalhes, né? Algumas coisas aqui sobre as línguas e tal. Ele dá uns detalhes sobre o Kindle. Não é muita coisa, deixa eu dar uma olhadinha. É o que inclui, basicamente, né? O que tem dentro da caixa. Tem 8GB de espaço interno, tem luz interna, tem resistência à água IPX8, tela de 7 polegadas touchscreen e botões para troca de página, além de ser Wi-Fi. Aí depois você tem essa caixinha menor. Aqui você tem apenas um lácteo, alguns detalhes. Nada, nada na lateral, nada, nada, nada. Aqui apenas a escrita da Amazon, tá certo? Então, vamos virar essa caixinha e vamos abri-la. Você já tem de cara o Kindle Oasis. Ele vem envolto nesse plástico, deixa eu tirar ele daqui. Já vamos para ele. E você vai ver que a caixa dele é bem simples, é muito, muito simples. Você tem aqui um cabo do tipo micro USB para carregamento, tá certo? Um cabo micro USB. Deixa eu só conferir isso na câmera, dá para vocês verem legal. Beleza. E aqui temos o que mais? Manuaisinhos de instrução. Os botões, né? A posição dos botões do carregador. E aqui atrás, deixa eu ver... Aqui atrás ele diz assim, saiba mais sobre o Kindle no manual do usuário. Que, pelo visto, vem dentro dele e é... Eu acho que é esse coisinho aqui também. Não, esse menorzinho aqui, ele é garantia. Esse menorzinho aqui, ele é termo de garantia. Ok? Então, beleza. Deixa eu fechar a caixa. Deixar ela aqui de lado. Vamos para o Kindle. Então tá, vamos abrir esse lacre. Vamos tirá-lo daqui. Eu já tinha aberto a caixa antes. Eu tinha aberto ele antes, configurado ele, porque é um pouquinho demorado. Mas é bem simples, você só precisa ter uma conta da Amazon. Você tá achando, pô, mas a tela dele tá branca. Por quê? A tela dele tá ligada? Não, a tela dele tá desligada. Pra você ter uma noção. É... Ele é extremamente fino. Ele é realmente muito, muito fino. Você consegue ver aí? É. Olha aqui, ó. Aqui serve como um apoio também, mas é onde estão todas as peças dele, né? Aqui apenas a tela. Aqui estão todas as peças dele concentradas. Porta micro USB. Na lateral aqui não tem nada. Ele é um pouquinho mais espesso desse lado. Aqui em cima tem um botão pra você ligar ele. Nessa lateral não tem nada. Na parte de trás tem apenas o logotipo da Amazon. E aqui na frente, além da tela, claro, você tem esses botões aqui pra troca de página. Deixa eu ligar ele aqui. Vou lá. Você deve pensar, pô, mas essa tela é esquisita. Ela é em preto e branco? Sim, é uma tela em preto e branco. Ela é do tipo e-paper. Eu acho que é e-paper que fala. É e-ink. Os dois nomes, se eu não me engano, estão certos. É... Consome pouquíssima energia. A taxa de atualização dela, a velocidade de atualização dela é um pouquinho mais devagar. É... E ela não tem uma fluidez muito grande. Mas, assim, compensação, você tem a... Você tem a... A sensação de estar realmente lendo um livro. Você está realmente com o papel na mão. E... É confortável pra caramba de ler nessa tela. Não incomoda nem um pouco os olhos. Ele é cheio de configurações. Ele é touchscreen. Né? Você vem aqui, configurações. Tem configuração de brilho, brilho automático. Configurações... É... Todas as configurações. Sincronizar. Modo avião. Vamos ver as configurações aqui dele rapidinho. Você vê que a taxa de atualização dele é um pouquinho diferente. Não é igual a um smartphone normal. Aqui as várias opções dele, né? Novamente, você precisa ter uma conta da Amazon. Pra poder configurar. Aí você seleciona o livro que você está lendo. Ele vai carregar o livro. E vai dar na página onde você parou. Você pode clicar aqui. E voltar pra tela inicial. Ele tem várias pequenas opções. Que eu vou mostrar pra você. Na análise. Tá certo? Ele é muito confortável. Você segura ele fácil. Ele tem rotação de tela. É bem legal. É bem bacana. Eu peguei pra ler ontem. É... É muito legal, cara. Bem bacana mesmo. Eu sou fã de livro. E... Eu falei... Ô, Amazon Colabora aí que eu quero ver como é que é um produto desse tipo, né? Eu nunca tive a oportunidade de... De ter um... Um e-reader na mão. E aqui está. Ok? É... Pra quem tá curioso com o preço. Esse daqui é o mais caro. Esse é o Kindle mais caro. Ele é o top de linha. Ele custa... Deixa eu ver aqui na minha colinha. Ah... Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse Kindle custa R$1.149, tá? Ele tem tela 7 polegadas. Sensível ao toque. Prova d'água. Iluminação embutida. Wi-Fi. Existem outros tipos de Kindle. Tem o Kindle mais barato que se me engano custa R$299, tem um de R$499 e tem um de R$799. Aí tem algumas diferençazinhas entre eles conforme o preço vai aumentando, né? O mais básico, se não me engano, nem a luz, a luz da tela não tem. Aí ela é horrível pra ler de noite. Essa daqui ela é confortável pra caramba de noite. Quando você apaga a tela, literalmente não dá pra ver nada. Mas enfim, gente. Esse aqui é o unboxing do Kindle Oasis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam perguntas pra mim nos comentários. É um produto diferente, né? É um aparelho diferente de se usar. Ninguém tá acostumado a ver um tipo desse daqui em canais, né? Então deixem todas as perguntas se vocês quiserem fazer sobre ele. E eu vou responder na análise. Não sei quando vai sair a análise porque é um tipo de produto tão diferente que o tempo que você passa usando o smartphone é totalmente diferente de um produto desse aqui. O tempo de duração de bateria é outro. Esse cara aqui tá falando que dura um mês de bateria e eu vou ter que ver isso aí se isso é verdade, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Nos vemos em breve. Tchau.